A nona edição da Festa Nacional da Tainha chegou! Saboreie de 27 de junho a 7 de julho em Paranaguá os diversos pratos típicos com tainha e frutos do mar e mais atrações gastronômicas, feiras de artesanato e muitos shows artísticos Confira a programação completa no site Nona Festa Nacional da Tainha é diversão pra toda a família Realização, Prefeitura de Paranaguá, a cidade mãe do Paraná